Para quem gosta das histórias do Antigo Testamento, sabe que os juízes de Israel fizeram grandes feitos. Não é à toa que eles são citados na lista dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11 no Novo Testamento. Guerreiros que viveram há mais de 3 mil anos atrás. Antes de existirem reis sobre a terra, o povo era governado por líderes escolhidos por Deus, conhecidos como juízes. O primeiro grande juiz foi Moisés, que tirou os israelitas do Egito, que foi sucedido por Josué, que liderou a conquista de Canaã, e depois de Josué, houve 14 juízes. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre todos os juízes da Bíblia. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Bar do Curioso. Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos ao Bar do Curioso. Se você é aquele tipo que curte vídeos de curiosidades e novidades sobre games, filmes e séries, este é o lugar certo para ficar antenado. Então, já deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Sem mais demandas, segue a vinheta. O TINIEL Ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, da tribo de Judá. EUD EUD era da tribo de Benjamim. EUD foi escolhido para levar o tributo de Israel a Eglon. Sua história ficou famosa por sua coragem e seu punhal. SANGAR Ele era filho de Anath. Foi o terceiro juiz de Israel, sucedendo a EUD. Segundo o capítulo 3 do Livro dos Juízes, SANGAR ficou conhecido por matar mais de 600 homens com uma aguilhada de boi. DÉBORA Ela foi profetisa e a quarta juíza de Israel. Sua história está descrita no Livro dos Juízes. GIDEON 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 era filho de Joás. Ele era da tribo de Manassés. Foi responsável por liderar um exército de 300 homens contra milhares do exército dos Midianitas. Alguns estudiosos acreditam que o número dos inimigos eram de 135 mil. TOLÁ 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 era filho de Puá. Foi um grande libertador de Israel. Ele era da tribo de Issacar. JÁIR JÁIR foi um dos juízes de Israel e era um gileadita, sucedendo ao juiz TOLÁ. Ele era da tribo de Manassés. JÉFTEA JÉFTEA ficou muito conhecido por devastar 20 cidades dos Efraimitas. Mas o que mais marcou em sua história foi ele ter sacrificado sua própria filha. IBZÁ O juiz Ibizam julgou Israel sete anos, provavelmente 1103 a 1096 a.C. Pouco se sabe a respeito de Ibizam, a não ser que morava em Belém. ELON Estudiosos dizem que ele era da tribo de Zebulon e sabemos, pela Bíblia, que ele julgou Israel durante 10 anos. ABDOM O que sabemos de Abdom é que ele pertencia à tribo de Efraim. Ele era filho de Hillel. SANÇÃO Esse dispensa apresentações. SANÇÃO Sanção era da tribo de Dan, dotado de uma força sobre-humana que foi usada para salvar Israel do poder dos Filisteus. SANÇÃO Sanção também foi juiz de Israel. ELI Eli na Bíblia foi um sumo sacerdote e juiz de Israel. Foi ele quem criou o profeta, juiz e sacerdote Samuel. Eli aparece na Bíblia descrito como o pai de Rofni e Phineas, cujo a história deles não foi um final feliz. SAMUEL Samuel foi o último juiz de Israel. Ele ungiu os dois primeiros reis de Israel, Saul e depois Davi. Depois disso, Israel passou a ser uma monarquia. Os juízes serviam como líderes políticos, militares e espirituais ao povo de Israel. Na época dos juízes, os israelitas estavam organizados por tribos e não havia um governo central organizado. Os juízes eram apenas líderes temporários que uniam as tribos contra inimigos em comum. OS PRIMEIRO JUÍZES MOISÉS E JOSUÉ Deus levantou Moisés como juiz para libertar os israelitas da escravidão no Egito. Ele confrontou o faraó e anunciou a libertação do povo de Deus com praga sobre o Egito. Debaixo da liderança de Moisés, o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho a pé e viveu 40 anos no deserto. Quando Moisés morreu, seu segundo no comando foi Josué. Ele assumiu a liderança dos israelitas com a bênção de Deus. Josué liderou a conquista de Canaã, a terra prometida, derrotando vários povos que moraram na região, como os habitantes da cidade de Jericó. Depois da conquista, Josué repartiu a terra, que ficou conhecida como Israel, entre tribos, e houve paz até a sua morte. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Aqui foi o Bardo Curioso, até o próximo vídeo.